Mercado de construção está em alta. Torne-se um mestre de obra, certificado para acompanhar todas as etapas e liderar a sua equipe. Você pode trabalhar em grandes construtoras, com salário de até 6 mil reais. 6 mil reais! Matrícula gratuita, material didático incluso, certificado válido nacionalmente. Carta de recomendação para o trabalho. Informações 3455-4994. Avenida Luciano de Bona, 3335 Balneário São João Batista. A construção civil precisa de você. Garanta já a sua vaga!